Conversa com o meu povo. Aqui estamos com muita alegria, dentro deste tempo precioso do advento do Senhor, para juntos aprofundarmos a vida da nossa Igreja. Na última sexta-feira, eu apresentei à diretoria do Sírio e dei a público, também através dos meios de comunicação, o tema do Sírio de Nazaré 2012. E o tema é este, ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, com Maria e do jeito de Maria. Mas eu quero comunicar a todos as reflexões que me conduziram a este tema do Sírio. O Papa Bento XVI publicou uma carta apostólica sob a forma de moto próprio, chamado Porta Fídei. E o Papa diz que decidiu proclamar um ano da fé. O ano da fé terá início no dia 11 de outubro de 2012, no cinquentenário da abertura do Conselho Vaticano II, e terminará na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no dia 24 de novembro de 2013. Na data de 11 de outubro de 2012, completar-se-ão também 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, texto promulgado pelo Papa João Paulo II, com o objetivo de ilustrar a todos os fiéis a força e a beleza da fé. O Papa proclamou este ano da fé para mostrar a beleza da nossa fé, para que nós tomemos gosto pela realidade da nossa fé. Então o nosso sírio do ano de 2012 será o sírio do ano da fé. E é este o assunto que quero conversar com você, com a sua família e com toda a Igreja de Belém no dia de hoje, com bastante antecedência, porque nós já começamos a trabalhar pelo sírio de 2012. No dia 11 de outubro de 2012, estaremos em adoração a Jesus sacramentado, depois de termos vivido a abertura oficial do sírio no dia 9 de outubro e a apresentação do manto de Nossa Senhora de Nazaré no dia 10 de outubro. No dia 12 de outubro, solenidade Nossa Senhora Aparecida, faremos o traslado para Aranindeua e seguiremos com tudo o que já é o nosso costume. E o sírio de 2012 será a primeira atividade da Arquidiocese de Belém no ano da fé proclamado pelo Papa Bento XVI. Bento XVI deseja que se valorize o Catecismo da Igreja Católica, o que reforça o programa já estabelecido na Arquidiocese, com o qual caminhamos para o quarto centenário da cidade de Belém e do início da evangelização da Amazônia, com as diversas partes do Catecismo e nos encaminhamos também para a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional a ser vivido na nossa cidade de Belém de 15 a 21 de agosto do ano de 2016. Alguns ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica abrem a perspectiva para a escolha do tema do sírio do ano da fé de 2012-2013. Diz o Catecismo chamado a felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus. O socorro divino lhe é dado em Cristo pela lei que o dirige e a graça que o sustenta. Portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, o Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer é Ele que conforme o seu agrado conduz a vida de todos. E aqui nos referimos à Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 13. A lei nova ou lei evangélica é a perfeição na terra da lei divina, natural e da lei revelada. É obra de Cristo. Por isso, no sírio, nós dizemos ao Pai por Cristo. É obra de Cristo e tem a sua expressão de modo particular no sermão da montanha. É também obra do Espírito Santo e por ele se transforma na lei interior da caridade. Estabelecerei com a casa de Israel uma aliança nova. Hei de imprimir as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A lei evangélica e lembre-se que o sírio do ano 2012 terá a sua evangelização baseada nos mandamentos, a lei evangélica implica a escolha entre os dois caminhos e a passagem à prática das palavras do Senhor. Resume-se na regra de ouro. Tudo quanto quiseres que os homens vos façam, fazeio vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Toda a lei evangélica se apoia no mandamento novo de Jesus e nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe fez essa pergunta, Jesus respondeu primeiro invocando a necessidade de reconhecer a Deus como o único bem. o bem por excelência, aquele que é bom e a fonte de todo o bem. Depois, declara-lhe, se queres entrar na vida, observa os mandamentos e cita ao seu interlocutor os mandamentos que dizem respeito ao amor ao próximo. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Finalmente, resume estes mandamentos de modo positivo, que resume tudo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esta primeira resposta, vem juntar-se uma segunda. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Esta resposta não anula, não cancela a primeira. Seguir Jesus significa cumprir os mandamentos. A lei não é abolida, mas o homem é convidado a reencontrar esta lei na pessoa de seu mestre, em quem encontra o seu perfeito cumprimento. Não se trata apenas de cumprir normas, mas de seguir a Jesus. Jesus diz, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto a que se faz referência nesta palavra é a santidade de uma vida fecunda pela união a Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de seus mistérios e guardamos os seus mandamentos. E o Salvador mesmo vem amar em nós o seu Pai e amar seus irmãos. Nosso Pai e nossos irmãos. Sua pessoa, a pessoa de Cristo se torna, graças ao Espírito Santo, a regra viva e interior das nossas ações. é este o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui está o princípio tirado do Catecismo que recolhe palavras da Escritura para que nós vivamos, como agora diremos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. tudo de bom que acontece chega ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo na unidade do Espírito Santo. A oração eucarística da Santa Missa se conclui com essa chamada doxologia, quer dizer, proclamação da glória de Deus. Tudo expressa o louvor, a glória, a honra, a bênção, a adoração. Nossa vida cristã é acolher a vida que vem de Deus e caminhar para a trindade, para a comunhão plena com Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. De fato, Ele é que é a porta das ovelhas. E aqui chegamos à figura que chama toda a nossa atenção. Maria, discípula, filha, mãe, esposa. O Evangelho conta que uma estrela guiou os magos até Jerusalém e depois até Belém. As profecias antigas comparam o futuro Messias com o aço celeste. Foi também atribuído a Maria esta característica, se Cristo é a estrela que conduz a Deus, Maria é a estrela que leva até Jesus. Maria é chamada estrela da evangelização. Nós a saudamos como discípula, discípula fiel, como filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo, mãe de Deus filho. quem viveu a fé da igreja de modo excelente e humilde numa plenitude da graça que é insuperável foi Maria. Quando dizemos em todas as missas não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja, esta oração não seria tão real se não tivesse existido alguém Maria que viveu desta forma de um modo completo a própria fé. E aqui nós entramos na figura de Nossa Senhora que é celebrada como a Virgem de Nazaré. Daqui a pouco continuaremos esta conversa para chegar então a entender bem o tema do sírio de 2012. Permaneça conosco porque daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo estamos de volta na segunda parte desta nossa conversa que se dedica ainda dentro do tempo do advento a refletir sobre o tema do sírio de Nazaré do próximo ano de 2012 e ele é anunciado com bastante antecedência por um motivo muito simples especialmente a diretoria de evangelização tem que trabalhar com muita antecedência para preparar os textos que serão usados na peregrinação que se realiza do mês de agosto até o final do mês de setembro. O sírio de 2012 terá o seguinte tema ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria nós queremos acompanhar Nossa Senhora nós descobrimos que ela é modelo de todo discípulo de Cristo ninguém seguiu a palavra do Evangelho de forma tão perfeita quanto Nossa Senhora mas ao passo que na Santíssima Virgem Maria a igreja já alcançou aquela perfeição sem mancha nem ruga que ele é própria nós os fiéis ainda temos que trabalhar para vencer o pecado e crescer na santidade e por isso os fiéis levantam os olhos para Maria que brilha como modelo de virtude sobre toda a família dos eleitos a igreja meditando piedosamente na Virgem e contemplando-a à luz do verbo feito homem penetra mais profundamente cheia de respeito no insondável mistério da encarnação e mais e mais se conforma com o seu esposo pois Maria que entrou intimamente na história da salvação e por assim dizer reúne em si e reflete as exigências mais altas da nossa fé ao ser exaltada e venerada atrai os fiéis ao filho ao sacrifício do filho e ao amor do pai por sua parte a igreja procurando a glória de Cristo torna-se mais semelhante àquela que é o seu tipo o seu modelo a sublime figura progredindo continuamente na fé na esperança na caridade e buscando e fazendo em tudo a vontade de Deus daqui vem também que na sua ação apostólica a igreja olha com razão para aquela que gerou a Cristo que foi concebido por ação do Espírito Santo e nasceu da Virgem precisamente para nascer e crescer também no coração dos fiéis por meio da igreja e na sua vida deu a Virgem Maria exemplo daquele afeto maternal de que devem estar animados todos que cooperam na missão apostólica que a igreja tem a missão de regenerar todos os homens olhamos para Maria aquela que cumpriu plenamente a lei de Deus aquela que é modelo de virtude para todos nós caríssimo irmão caríssima irmã o sírio de Nazaré do ano da fé que se inicia no dia 11 de outubro de 2012 e o domingo do sírio é 14 de outubro no ano que vem de 2012 o sírio de Nazaré quer glorificar a Santíssima Trindade com a Virgem Maria e do jeito da Virgem Maria repito a frase que será o tema do sírio ao pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria este sírio de Nazaré quer levar-nos a viver na imitação da Virgem Maria nós queremos glorificar a Trindade com Maria do jeito de Maria com Maria Virgem da Escuta e modelo de virtude queremos viver os mandamentos da lei de Deus por isso o tema escolhido diz ao pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria a vivência autêntica dos mandamentos no amor do próprio Deus que ama com amor ciumento o seu povo só respondendo a este amor nós poderemos ter uma prática de vida diferente adequada à lei de Deus Maria deu a sua resposta a Deus disse sim a Deus e ao próximo e percorreu em toda a sua vida um caminho de fidelidade plena à lei de Deus com a Virgem da Visita Isabel a Virgem do Magnificat louvaremos a Deus Unitrino envolvendo todas as pessoas que participarem como Romeiros da fé do Sírio de 2012 caríssimo irmão caríssima irmã estamos fazendo uma estrada em direção ao ano de 2016 a Arquidiocese de Belém está no correr de uma novena de anos em preparação para o quarto centenário da evangelização da Amazônia por graça de Deus a cidade de Belém foi escolhida como sede do 17º Congresso Eucarístico Nacional que será aqui celebrado de 15 a 21 de agosto do ano de 2016 a Arquidiocese de Belém em seu plano de pastoral assumiu uma estrada ela quer aprofundar a fé quer conhecer o Catecismo da Igreja Católica e a partir deste Catecismo visitar as famílias formar todos os fiéis a Igreja em Belém está dentro de um processo chamado Igreja de Belém em Missão primeiro formamos missionários o núcleo desse projeto Igreja de Belém em Missão é a formação de missionários nos retiros que nós fazemos para os missionários das diversas paróquias nos outros retiros que se multiplicam em cada uma das paróquias na experiência missionária de porta em porta que vai se iniciar no ano de 2012 nós temos este caminho de evangelização nós temos uma estrada a ser percorrida e queremos que esta estrada seja percorrida com muita fidelidade e o carinho de Deus vai como que ajeitando todas as coisas o Papa Bento XVI convoca um ano da fé quer que nós recuperemos as verdades da nossa fé e nós queremos viver a fé que foi desde o outro ano quando falamos de Nossa Senhora esse modelo daquela que acreditou neste ano o catecismo no próximo ano os mandamentos e daí por diante nós fazemos um caminho de tal forma que nós olhamos para aquilo que a igreja acredita nós nos formamos conhecemos mais damos testemunho diante das outras pessoas é o que a igreja católica quer realizar na arquidiocese de Belém e todo o resto vai sendo expressão também dessa disposição igreja de Belém em missão não só a formação dos missionários mas as outras atividades como a vida paroquial a catequese a formação das pessoas as diversas pastorais os movimentos de igreja tudo que se realiza deve ter este timbre esse carimbo missionário chegar às pessoas que estão mais distantes ir ao encontro daqueles que não fazem ainda a experiência de partilhar a fé e no ano que vem durante os dias do sírio e da quinzena nazarena que a ele se segue nós teremos em Roma a realização do sínodo da igreja católica que terá um tema importantíssimo o tema a nova evangelização providencialmente todos esses assuntos contribuem para o crescimento da nossa vida de igreja somos muito amados por Deus ele tem um amor de benevolência com a nossa igreja eu peço a vocês que compartilhem comigo sim este empolgamento pela vida da igreja e que nós vivendo o sírio do próximo ano por Cristo ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria do jeito de Maria nós nos unamos e nos tornemos cada dia mais cristãos que vivem a autenticidade da própria fé é assim que nós queremos viver a nossa vida de igreja alguém pode perguntar por que oferecer esses assuntos com tamanha antecedência trata-se do trabalho da diretoria do sírio especialmente a diretoria de evangelização mas trata-se sobretudo de criar o clima deste empolgamento com a realidade da nossa fé e descobrir que a Virgem Maria foi dada como exemplo como modelo como intercessora e nós podemos glorificar ao Pai por Cristo no Espírito Santo junto com Nossa Senhora e do jeito de Nossa Senhora ela será ela será a Mestra que nos conduzirá pela mão para nós vivermos de verdade a nossa fé Deus seja levado por tudo isso Sírio de 2012 ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém